Um dia como hoje, 10 anos atrás, aconteceu a tragédia. Nunca imaginei que seria desse jeito. A explosão foi enorme. A nossa mensagem era muito top. Mas desde que ela foi embora, nunca nada teve mais graça. Nem o café da manhã, ou a janta da noite. Andar na rua é um saco. Sem ela parece que tudo vai tão mal, que minha vida vai de ré. E essas pessoas com seus cachorros sendo felizes. Enquanto eu, me afogo na minha solidão. Um dia eu pararei de sentir saudades, eu sei. Mas será o dia que eu morra, pra ficar de novo do lado dela. Até esse dia, a minha capibara, só nos meus sonhos, viverá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.